Bota as cara pra tu ver, é o Taz da FVP Pelo vulgo elas conhecem, 21 é o peste E aí, trovão no beat Estouro Vivenciando o crime, pilotando a vida louca Desde menor, envolvido, sempre implantado na boca Piquindique e vigarista, é nós quem tá roubando a cena As batidas, o condomínio quer sentar na minha quarenta Ela brotou na quebrada, picou toda a sonhadinha Ela brotou na quebrada, picou toda molhadinha Nossa, você tá na peça dos menor que da lojinha Nossa, você tá na peça, você com as tuas amigas Nossa, você tá na peça dos menor que da lojinha Nossa, você tá na peça, você com as suas amigas Caralho vem, caralho vai Caralho vem, caralho vai Desse jeito assim, mulher vai Você tá em contrário, cara Caralho vem, caralho vai Tem que fingir que essa mulher vai se cair em vontade Ela brotou na quebrada, ficou toda sonhadinha Ela brotou na quebrada, ficou toda molhadinha Nossa, você tá na peça, dormindo aqui da lojinha Nossa, você tá na peça, você com as tuas amigas Closão no bico, só rajada Pensa o nome, tonelão A verdade é de novo, caro ele que não merece Tem que respeitar Vivenciando o clima e pilotando a vida louca Desde menor, envolvido, sempre implantado na boba E quem diga e vigarista, é nós quem tá roubando a cena As batido, condomínio, quer sentar na minha paleta Ela brotou na quebrada, ficou toda sonhadinha Ela brotou na quebrada, ficou toda molhadinha Nossa, você tá na peça, dormindo aqui da lojinha Nossa, você tá na peça, você com as tuas amigas Nossa, você tá na peça, dormindo aqui da lojinha Nossa, você tá na peça, você com as suas amigas Caralho vem, caralho vai, caralho vem Caralho vem, caralho vai, desse jeito assim mulher Vai, senta e contai Ela brotou na quebrada, ficou toda sonhadinha Ela brotou na quebrada, ficou toda molhadinha Nossa, você tá na peça, dormindo aqui da lojinha Nossa, você tá na peça, você com as tuas amigas Trovão no bico, só rachada Peso não, a tonelada A pedra é de ouro, caralho que não merece Tem que respeitar Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Diago de Paratybe E aí E aí E aí E aí Obrigado.